A convenção coletiva deste ano dos trabalhadores do comércio parece estar longe de ser assinada. Os sindicatos dos empregados e dos empregadores não chegam a um acordo. E assim como foi no ano passado, a abertura do comércio aos sábados volta a ser o principal fator para dificultar as negociações. As negociações estão emperradas. O sindicato dos trabalhadores começou pedindo reajuste de 15%. Hoje aceita até 10%. No entanto, o sindicato patronal saiu oferecendo 5,82% e fala em até 8%. Hoje o piso da categoria é de R$ 928. Mas os números são apenas um dos pontos de discórdia. A data base do comércio é maio, mas após meses as negociações não avançaram. Por isso, até agora, a convenção coletiva de trabalho ainda não foi assinada. Para se ter uma ideia, no ano passado, o documento só foi assinado em novembro. O principal impasse continua o mesmo. O trabalho no terceiro, quarto e quinto sábados, se houver à tarde. No terceiro sábado, já foi ajustado horas extras de 70%, um vale-refeição de R$ 12,50 e essa proposta nós fizemos para o quarto e eventualmente quinto sábado. Veja bem, já que vende bastante, diz que vende bastante, o movimento é muito grande, então faz o seguinte, nós negociamos direto com as empresas, da forma que está hoje na convenção coletiva. A negociação direta. Uma empresa tem uma condição X, a outra tem Y, nós vamos negociar direto. Você vê a alimentação no ano passado foi R$ 12,50, quer dizer, R$ 12,50. Nós estamos muito acima disso, negociando individualmente com as empresas. Para o Sincoval, os acordos individuais enfraquecem a categoria e acabam beneficiando mais os trabalhadores, sem uma contrapartida. Os dois sindicatos também têm entendimentos diferentes sobre a validade da convenção de 2013. Existe a súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho que definiu, na ausência de uma nova convenção, prevalece aquilo que está na convenção anterior. Isso, evidentemente, tem que ser para as duas partes, não pode ser válido apenas para uma das partes, esse é o nosso entendimento. Isso aí é conversa e, infelizmente, não tem embasamento nenhum. Isso aí são pontos de vista, mas são pontos de vista isolados. Inclusive, tem uma decisão aí que nós vamos, inclusive, já atacar juridicamente e é isso aí. Nossa, mas essa questão do sábado já não poderia estar pacificada há anos? Uma época era o código de posturas que não permitia, depois, uma das partes não queria. Olha, Patrícia, isso aí, a gente já está, a gente até conversava aqui, né? Eu e a Patrícia que já acompanhamos isso há algum tempo, para nós isso aí não é novidade nenhuma, não é? É mais um impasse, né? A gente já estava falando aqui, qual é a edição desse impasse, né? Olha, minha gente, o que o comércio de Londrina precisa é de uma revitalização total. Eu estou falando do comércio ali, varejista, do comércio do centro, né? O anel central de Londrina, que sofre uma concorrência violenta dos shopping centers, que, por oferecer estacionamento, embora pago, mas hoje, muitos cidadãos, muitos consumidores, preferem pagar um pouquinho pelo estacionamento a ter o seu carro ou furtado ou destruído, não é? Ou um alvo de vandalismo. Segurança, comodidade, tranquilidade e, é claro, que dentro de um shopping você pode fazer outras coisas ali, como ir ao cinema, enfim. Enfim, tem gente que faz uma programação para ir ao shopping com filhos, com família, etc. Então, o comércio do centro sofre com isso. Então, onde que o comércio do centro tem que ganhar, o consumidor? Ele tem que ganhar no preço, não é? Se ele vende uma mercadoria 20%, 30% mais barata do que está lá no shopping, ou está nos shoppings, aí ele passa a ser competitivo. Só que como é que ele vai fazer isso? Como é que o comerciante do centro vai vender numa condição dessas, se ele está sofrendo uma perda de consumidor, uma perda de clientela, e aí vem mais esses embrólios junto com a parte do sindicato dos trabalhadores, que também tem que defender, evidentemente, a sua categoria e assim é que se faz mesmo, não é? E cada um interpreta a legislação de uma forma. O sindicato patronal diz que tem essa súmula, não. Já que tem a súmula, nós vamos então discutir, porque até que se chegue a um acordo, prevalece a convenção anterior, e a convenção anterior prevê a abertura nesses sábados. Então, cada um interpreta a legislação ou as decisões judiciais da forma que lhe convém. A pergunta que eu faço é, isso é bom para o trabalhador? Isso é bom para as empresas? Esses impasses aí que vêm ano a ano, toda vez, essa convenção coletiva de trabalho do comércio de Londrina, é um Deus nos acuta. Nós já fizemos inúmeras reportagens sobre isso aqui na TV Terobá, e os pontos são basicamente os mesmos. E o ponto de discussão, que é o sábado, abre sábado, não abre sábado, terceiro sábado, quarto sábado, esse vem sendo realmente o motivo da discórdia, por quê? Porque envolve dinheiro. Então, o centro de Londrina, ele precisa se reinventar também, como fez a rua Sergipe, que melhorou um pouco, mas não é só isso, mas ali o Miolo, o Calçadão, ali a Avenida Paraná e tantos outros pontos ali onde o consumidor pode comprar, esse local precisa se reinventar para atrair novamente o consumidor. Sem ele, não há negociação alguma.